Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem vos fala é Fabrício Moreira do canal Família Porto Feliz Oficial de Porto Seguro, com muito orgulho para o mundo. E hoje vamos mostrar para vocês o Complexo de Lazer Mamangaia, inaugurado nessa sexta-feira. E a gente vem nesse domingão aqui para mostrar para vocês que virou febre esse lugar, viu gente? Um novo cartão postal de Porto Seguro. Então assista esse vídeo até o final. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva em nosso canal, deixe o like, compartilhe. Se você quer conhecer Porto Seguro, tudo que acontece em Porto Seguro, somente no canal Família Porto Feliz. Não tem outro igual aqui no YouTube. Então ative seu sininho e venha ser feliz com a Família Porto Feliz e segue o vídeo. E deixe seus comentários o que você achou desse vídeo. Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Complexo de Lazer Mamangaia. Onde que é isso, Fabrício? É justamente no início da Orla Norte aqui, né? Aquele espaço que a gente chegou a andar de moto aqui mostrando para vocês. E o negócio já está funcionando aqui, ó gente. A criança brincando. Olha a meninada brincando. Vou virar aqui contra o sol. A imagem está ruim, né? Olha a criança, ó. Daqui a pouco ela vem. Uma fonte luminosa dançante, né? Ah, mas a água gostosa, hein, gente? Olha a galerinha aí. Olha aí. E todo mundo brincando aí. O baianão está em peso aí, né? Mas também turista, qualquer um pode entrar aqui, gente. É lugar público, né? Todos podem curtir aí. Então, essa aqui é a pista de... A fonte luminosa dançante, né? É... A gente vai estar... Olha lá, olha lá. E aí... Olha lá. Galera, vocês... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Se inscreva no canal 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 E aí, que bacana, muito legal E aí, que bacana, muito legal E aí, Manoel E aí, que bacana, vai querer andar de skate? E aí, que bacana, muito legal 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 Todo mundo, todo mundo, né? A gente faz assim, né? E aí, que bacana, muito legal, 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 né? E aí, que bacana, muito legal 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 É, nós vamos lá no Roberto, pega o lanche e pode ficar vindo para cá primeiro por aqui. É, quer vir para cá, quer ir à noite para lanchar? É. Estamos tirando uma ou duas horas? Não, lá no Roberto está bom. Aí é o memorial. Aqui? Tem. Tem. Eu passei aqui. Você não viu o vídeo que eu fiz da passarela à noite? Ah, está mostrando aqui. Eu passei filmando aqui. Nossa, você está fazendo aqui. É, na verdade já estava na inauguração, né? É, gente. É. Você gostou, filho? Muito legal essa ideia aí, né? E está em uma lá nas agulinas, né? Que é o nome daqui de baixo. Lá perto da agulina que vai ter um paio. Mais um paio. O combustível? É. Ah, sim. Lá perto de casa, né? É a Praça da Família. A Praça da Família. É. É. Olha aqui a caravela, gente. Nossa, que certo. Essa é a caravela. Certo, certo. Certo. Agora vem aqui. Vou até tirar uma foto. Ó. Aí, gente. Vocês podem vir e tirar uma foto. Aqui, ó. Ó. Sai daqui e lá. Que bonito. Olha isso aqui, bom. Muda. Essa aí que é bom. É. Isso é bom pra cerca. Né? Caravela de Cabral, gente. E aí, Zéu? Tá gostando, pai? Passeio? Eu tô gostado. E vocês, Zéu? Tô. Tô gostado. Tô gostado. Tô gostando. Tô gostando. Só faltou a bike. Trazer a bike, né? Aham. A bike. Trazer a bike. A bike você tem, né? Aham. Eu também quero trazer. Ó. Ó. Rapidinho. Deixa o like. Se inscreve no canal. Família preferir. Se inscreva no canal. Também tem o padrão de R$5,50. Também tem a bike. Se vocês quiserem ajudá-la a dar obra. Que é R$5,00. Baratinho. Se vocês quiserem ajudá-la mais. Tá bom? E também. Tem o meu canal. Que é Stay Bell. Vocês vão ver lá, né? Eu faço vídeo com meus irmãozinhos. Então, eu também tenho minha cachorrinha belinha, né? Cachorrinha? Aí vocês pesquisarem lá. Você tem que pôr dois L's. Tá bom? Ah. E também tem o canal do meu irmão. Emanuel. Emanuel Jogos. Esse aí. Ele faz vários vídeos legais. É real, gente. Mas ele não gosta de mostrar cada dele. Emanuel. O pessoal brigou comigo esses dias. Você disse que eu não dou atenção para você. Eu não mostro você nos vídeos. Não. Falou porque eu... Na verdade, falou assim. Que eu não mostro você. Eu não te dou oportunidade nos vídeos. Fala. Fala para o pessoal aí. Por quê? Porque... Aí o papai respeita você, né? Não gosto muito dia, todo dia, né? Aí o papai respeita você, né? É. Mas não quer dizer que ele não quer mostrar eu. Que... Não gosta de mim. Não quer dizer nada disso. É. Porque você não gosta... É. Você gosta de ficar mais assim... Você gosta de fazer vídeo, mas é do seu jeito, né? Vocês já viram lá no canal que eu não mostro a minha cara. É. Meu rosto. É isso aí, gente. Vamos embora. Quer ir lá na praça do pescador, é? Vai lá. Ixi, parece que deu uma caída aqui. Precisa, ó. Quebrou. É. Quebrou. Quebrou uma coisa aí. Hã? Deixa de tomar quebrar ali. Sai na ponta do barco, socorro! Legal, né, gente? Ah! Aqui é bom já para assistir o pôr do sol, né? Final da tarde. Ah, aqui vai passar um riozinho, ó. Viu? Isso que é bagulho. Ih, eu acho que eles custaram muito muito. Ah, mamãe, o paquinho! Mãe, o mamãe vai procurar o paquinho. Aí pra aí, gente, pra lá... teria que... Descer aqui e ir pela areia, né? Mas a intenção deles é fazer uma pontezinha aqui que atravessa daqui, passa essa... rio aí, que é o chamado Rio da Vila, né? Vai passar por lá. Então, gente, aí, finalizando esse vídeo, um abraço pra todos. Fiquem com as imagens aéreas aí que eu vou mostrar aí pra vocês. Mas, é só isso aí por enquanto. Hoje à noite a gente vai dar a vinda aqui, novamente, compartilhar aí com vocês, tá bom? Tchau. 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 Tchau.